Hoje, vamos começar a conversar com a sala, as pessoas que estão fazendo a manutenção. Eu sei que está com a manutenção da janela aberta. Então, vamos. Bom, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. Tá? Perfeito, Amilka. Então, nós vamos agora, nós vamos começar fazendo eu e o nosso gueto equilíbrio, o Pará, o Edvaldo Júnior, o uso, o uso da linha, da nossa nova linha Steam Pets Brasileiros. Então, o primeiro produto, para qualquer sequência, é esse aqui. É o limpador, ou em inglês, cleanser. E olha, esse limpador, ontem eu estava lá no frio, no outono de São Paulo, lá era agradável. Mas se você está no clima quente, esse limpador é ainda mais espetacular, que ele dá um efeito refrescante. Então, anote aí. Ele dá uma sensação muito positiva na pele, mas ele é extremamente refrescante. E isso está no manual? Não, isso não está no manual. Então, é muito importante você, realmente, você procurar usar o produto e falar do que você está usando. Tanto que essa demonstração de hoje, daqui a pouco eu vou procurar o manual e vou mostrar para vocês, ela é bem simples, só para você ver que a coisa realmente funciona. Você vai fazer na sua cidade, você vai fazer no seu espaço, você vai fazer no seu escritório, você vai fazer na sua casa, você vai fazer no seu banheiro, porque você vai usar. E depois, ter essa confiança. Então, primeiro eu, depois vai ser o Edivaldo. Então, você coloca uma quantidade, que não precisa ser demais, e faz no rosto. E depois, que você passar no rosto, que ele realmente é muito agradável, especialmente se você está no clima quente, você, de preferência, na pia da sua casa, você vai fazer lá. Eu gosto da delicadeza dos homens. Pois é, até com o homem funciona. É assim mesmo, Amil. Até com o homem funciona. Mulher, não tem pouco jeito para lavar o rosto. A água, né? Primeiro, antes de mim, para a gente que está sendo meio ao vivo o ator, dizia assim, sou eu, mas aí o Edivaldo disse, não, mas deixa eu usar esse efeito imediato, que eu quero ver o efeito imediato logo no meu rosto e tal. Ainda tem uma outra surpresa que vai acontecer hoje. Tudo começa com a limpeza, tá? Então, o primeiro passo é a limpeza, o cleanser. O segundo passo é o tônico, só que o tônico, esse produto já é dois em um. Então, muitas das pessoas que a gente vai falar, elas estão acostumadas a passar um limpador, depois um tônico, tá? Um tônico de segunda linha é 200 reais. Então, esse produto, ele realmente é muito bom, porque ele dura e ele dá uma sensação muito boa. Aí você seca. Tem uns vídeos, tá? Tem uns vídeos daí. Então, você vai assistir e não viria assim, ah, espere, espere alguns minutos, espere alguns minutos. É por isso que é importante você usar. Porque, na verdade, são alguns segundos que você já pode usar o próximo produto. Então, o próximo produto é um produto que serve para a sua área de contorno dos olhos. Ah, outra coisa. Você também pode usar o cleanser no seu colo. E essa daqui é uma área que é muito difícil. Você faz cirurgia, etc. Então, você pode usar o cleanser no seu pescoço, no seu colo, tá? E você está tratando e prevenindo. Você conhece alguém, tá? Que a pessoa usa uma roupa que tenha um pouquinho mais cavada e você vê aqui tudo enrugado aqui, né? Aquele colo feio, etc. Então, ele previne também esse envelhecimento nessa região. Aí, você pega o dedo da aliança, né? Você pega o dedo da aliança e você põe um pouquinho aqui do produto e você passa aqui no contorno dos olhos e dá uma batidinha aqui nessa região em que se formam muito, né? Aquelas outras... Aquelas mudanças. Ou, como disseram, os pés de galinha. Ou, como dizia a minha esposa mesmo, que ela vai voltar a dizer, né? Esse produto serve para fuguinhas, pés de galinha, até para galinha inteiro. Então, aqui do lado. Sendo que eu passei só de um lado. E outra coisa. Vocês estão vendo, como já disseram, né? O geral disse a delicadeira dos homens, a simplicidade. E aí, você pode, dependendo de como é que você vai fazer, né? Passar só de um lado, etc. Por exemplo, o efeito imediato, eu só vou colocar aqui de um lado. Para depois, além de tirar foto de novo, etc. O edivaldo também. E aí, agora, você fez a limpeza com o produto que é limpador e tonificador. Você passou aí o contorno dos olhos. E aí, tem o terceiro passo, que seria você passar o creme para linhas de expressão suaves ou profundas. E o creme para linhas de expressão suaves ou profundas, nós não vamos passar agora, porque nós vamos passar o efeito imediato. Mas ela até fugiu da sala. Mas o real motivo da gente não passar o creme para linhas suaves ou profundas, é que a Neide vendeu o que a gente estava usando. Então, tudo aqui é o vírgula e a cores e já era. Não tem aqui. O meu já foi. Eu sugiro que vocês peçam mais do que nós pedimos, porque já foi. Bom, então... Vou dizer que você passou o outro, tá? Mas, na verdade, esse aqui é um produto que você tem que ter um certo cuidado. Não, esse aqui dá para os dois. Se o rosto da gente estiver com muita água, ele não funciona direito. Se você estiver fazendo careta, ele vai manter a sua careta. Então, você precisa relaxar. Relaxe. Pense uma coisa boa. E aí, você abre aqui o produto. E, no meu caso, o Edvaldo vai se aproximar aqui da câmera para você dar uma olhadinha no rosto dele. Então, ainda assim como eu, tem aqui esse frigote chinês e tem aqui algumas foguinhas. Então, no meu caso, eu vou passar só uma gotinha aqui de um lado no meu rosto e ele vai passar no restante. Então, eu só vou passar aqui, ó. E eu tenho que ver como é que eu vou me mancar para dar uma relaxada. E falando não é fácil, né? Relaxar. Então, eu vou passar aqui. Gente, olha, como eu vou ter que continuar falando, eu não sei qual vai ser o resultado, tá? E eu vou compartilhar com vocês. A gente vai passar aqui uns 3, 4 minutos esperando. Eu vou compartilhar com vocês e vocês peçam para o seu Guedes Melhorar de Previdência o manual, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Pronto. Vocês estão vendo aí? Skin. Tá? Esse guia, ele fala de cada um dos produtos. Aqui as gotinhas, tá? As linhas suaves e as linhas mais profundas. Inclusive, eu explico o que é serum, né? A Juliana vai falar o que é serum daqui a pouquinho, tá? Então, ele está muito completo. Ele fala de como é que é estruturada a nossa pele. A partir dos 25 anos, a gente perde a batalha. Que batalha, meu cara? É que nós começamos efetivamente, o nosso terminológico nos protege, a gente começa a envelhecer a partir dos 25 anos. Então, no caso aqui, sinais, tá? Sinais não é berruga, nem mancha, tá, gente? Sinais é sinais de envelhecimento. Tá bom? Então, diferença entre sinais. Fugas finas. Fugas finas. É, Milka. Oi? Não tem vergonha falar, né? Porque eu não sabia. Até o lançamento desse produto, eu não sabia que anti-sinais significava. Anti-sinais do envelhecimento. Eu pensava que anti-sinal era anti aquelas manchinhas, assim, um sinalzinho. Eu pensava nisso também, tá? Então, pronto. Senão, tá tudo bom disso saber. Ninguém tem a vergonha de aprender, é. Tá? Ok. Então, Aqui há julgas que ficam, né? Julgas gravitacionais, Julgas dinâmicas, né? Ah, dá um sorrisinho, já aparece. Então, bons hábitos existem. Limpe sua pele. Nunca durma com maquiagem. Eu, realmente, nunca durmo com maquiagem. Tá? Crise sua rotina de cuidados. Então, gente, Eu lembro que na antiga linha, Eu teve uma cliente, Ela teve a sinceridade De olhar pra minha cara, Dizer que eu parecia mais jovem do que a minha cara ter identidade, E dizer a seguinte frase, A seguinte pérola que eu vou repetir pra vocês. Ah, mas os produtos funcionam com você, Porque você usa todo dia. Mas, Sabe que eu escovo os dentes todo dia E uso isso todo dia? É verdade. Tá? Então, cria uma rotina de cuidados. Eu já tô sentindo que já tem diferença. Isso aqui na minha cara. É verdade. Tá? Tá só com uma linha de pressão agora. Então, tenha uma boa noite de sono. Então, é bom você usar os produtos de nutrição interna, né? Pra favorecer isso. Proteia a sua pele. Tenha uma vida mais ativa e saudável. Mas, gente, olha. Tá vendo? Isso aqui parece uma revista. Tá muito bonito. Tá? Muito bonito. Aí fala do nosso diferencial. Um dos nossos diferencials é o pipetídeo de copos. O que é o pipetídeo de copos? É uma partícula que ela é pequena o suficiente Pra chegar na nossa pele e fazer a absorção. Tá? Então, é antioxidante e anti-inflamatória. Apertar o envelhecimento e evitar a inflamação. Auxilia na estimulação do colágeno. Você vai fabricar o seu próprio colágeno com esses produtos. Quando inseridos os produtos na qualidade da pele, É visível a proteger e proporcionar um envelhecimento saudável. Tá? Aí, ó. Limpeza. Então, esse cleanser. Ele limpa a pele sem agredir. Eu lembro que quando eu era adolescente, Eu usava aqueles sabonetes e tal. A gente limpa a pele com sabonetes. Aí tira a oleosidade toda da pele. Aí a pele, pra se vingar, joga mais oleosidade. No meio da tarde, a pessoa te aparece e dá pra feitar um ovo em cima. Né? Então, esse é um produto que todo mundo deve usar. Tá? Independente do sexo. E ele não muda o sexo de quem tá usando. Tá? O doutor Salazar perguntava. Sua pele é igual a uma estrada de terra? Ou é uma pele bem cuidada? Tá? E, Amil, que é ótimo pra fazer a barba também, né? O Davi tá usando. E achou que a pele dele ficou muito mais macia. Olha só. Gente, nós... Tá fazendo o que é isso? A gente vai ver clientes que vão dizer coisas incríveis. Eu conheço gente que usava desodorante feito em farmácia e manipulação. Porque tinha alergia a isso, alergia a aquilo. E usa o nosso desodorante soft green. Então, esse produto é maravilhoso. Foi desenvolvido pra pés dos brasileiros. Então, esse daqui é para quem tem sinais moderados. Tá? E a Juliana, ela vai dar uma definição, assim, elegante de serum. Que o serum, ele é soro. Mas, além de soro, ele é... Com vocês, a Juliana Renéz, nosso presidente secretivo, um milhão de fotos. Peraí que tá sem som. Eu vou botar aqui pra vocês, pra não precisar nem anotar, né? Vocês vão anotar diretamente do chat. Olha, foi uma definição dada por uma da Alain nossa, que é esteticista, né? E eu achei muito chique. Tanto que eu não decorei ainda. Eu vou ler. Serum é um produto que se destina o creme hidratante pela textura e pelos ingredientes. Em regra, é mais fluido, mais líquido, não gorduroso. Permite que os princípios ativos penetrem mais rapidamente na pele. E tem mais. Outra definição. É um veículo de textura leve, de rápida absorção e fácil espalhabilidade. Nossa, acho que não precisa aprender essa palavra pra vender, tá? Mas agrada muito a pele brasileira, porque ele é fluido, não gorduroso e de profunda absorção. E devido a essas características, poucas gotas são necessárias pra uma ação eficaz na pele. E aí, gostaram? Então, essa definição, ela se junta com uma questão que é o seguinte. Como a gente faz a absorção, ele leve, etc. Esses produtos, se alguém perguntar, eles não contêm protetor solar. Você pode usar o protetor solar que você quiser. Eu vou mostrar pra você até o que eu uso. Então, por isso que eles têm realmente uma textura maravilhosa. Qualquer protetor solar tem aquela textura pastosa do protetor solar. Aí, fechar, fica o som de novo. Lera, pode abrir. Mais 10 minutos. Tá? Mil, coloca como host pra eu ajudar o pessoal com os microfones. Ok. Fazendo isso agora. Pronto. Só se precisar, né? Às vezes, quem tá no celular, o celular é muito mágico. Ele se mexe sozinho. Eu sei que eu já participei de conferência no celular. Quando eu tô no computador, ele fica longe de mim. Aí, fica mais fácil eu não fazer qualquer coisa. Não apertar em qualquer botão. Beleza. Então, olha. O olho dos olhos, que nós usamos. Eu e o Edvaldo. Tá? Então, só brincando, mas falando sério. Eu e o Edvaldo, nós descobrimos que as mulheres preferem homens com pés bem cuidadas do que homens com pés e parecem estrada de pera. Então, homens que estão nos ouvindo, recomendo que vocês usem. A não ser que vocês queiram que as mulheres continuem querendo vocês com pés mal cuidadas. E vai ter um bando de homens na erva lá e ficou pés bem cuidadas. A partir de agora. Ele fez antes e depois mesmo. Ficou muito bom. Tá? E... Ok. Pode mandar pra mim. Que depois eu mando. Eu mando. Tá? Então, tá aí o creme da área dos olhos. Tá? Então, pra pés com sinal de envelhecimento. Só, gente. Pés com sinal de envelhecimento, a partir dos 25 anos. Se não tem, vai ter. Tá? Então, você pode usar a partir do momento que você quiser. Creme para a área dos olhos. Então, como usar? Aplique quando você sobe a pele limpa e seca. Ou seja, você vai usar o cleaner. O cleaner tônico, né? E aí, em seguida, você usa de manhã e à noite. De manhã, pra você sair com aquele efeito muito positivo. E à noite, porque à noite é o momento que a pele mais se recupera. Tá bom? Redução de sinais. Pode tirar. Já tem diferença. Tá? Ele tá. Incrível. E aqui, o... Peraí. Rapidinho. Então, redução de sinais. Esse daqui, que é o outro embalagem. Mas também nenhum delas. Você toca, né? No produto. Às vezes, você vai na esteticista. E ela põe o dedo lá naquele pote, né? De produto. Então, esse aqui, você nunca contamina o produto. A gente vai tirar uma foto aí, tá? Amilka. Amilka, vou aproveitar que você tá concentrado na foto. Vou dar uma dica sobre esse produto. Pode parar nele aí. Pode parar. No creme anti-sinais, tá? Gente, pra facilitar, um é o sérum, que é mais suave. É menos cremoso. Ele vai ser um pouco mais líquido do que o creme. Nessas diferenças. Vamos comparar. Deixa eu até pegar o produto. Fica melhor ainda. Tá? O sérum versus o creme. Neide, eu não vou ver você falar de você, porque a Juliana vai mostrar o sérum. Aquela briga que a gente vai ter depois, discussão de relação depois do treinamento, não vai acontecer mais. Não, Amilka. Você não pode falar. Só agradecer. Agradecer, olha. Esse aqui, que é o sérum, que vem com essa aplicação, né? Em forma de conta-gota. Lembra aquelas vitaminas que o pessoal tomava assim na boca? Só que agora vai ser nutrição pra pele, né? As gotinhas. É diferente desse que o Amilka tá mostrando agora, que é o de sinais profundos. O tênis é para sinais profundos. O que é que eu fiz? Como eu tenho rugas mais profundas aqui no colo, né? Que a gente acaba pegando muito sol, usando pouco protetor solar nessa área, porque acha que não queima, porque não tá vendo, né? Afinal, a gente sempre olha pra lá e o sol bate aqui. Então, eu tô usando o creme de sinais profundos na área do pescoço e do colo e usando para o rosto, onde eu tenho menos sinais de envelhecimento, usando o sérum. E estou adorando. E o efeito de primer que ele tem... Gente, na vida que eu comprava primer, eu ganhava, nunca usava. Ficava lá. Porque imagina, além de limpar, tonificar, hidratar, eu tinha que passar um primer pra depois maquiar, eu ia ter que acordar às 5 horas da manhã pra ir pro STS. Então, não faz parte, né? Comigo tem que ser um negócio rápido, prático, desenrolado. Então, a Herbalife, eu nunca gostei de usar tônico. E eu sabia que tinha que usar, mas enfim, não gosto. Então, agora a Herbalife solucionou muitos problemas. Primeiro, essa nova ação de limpeza, que o Amilka já falou sobre isso, incrível. Você usa só a ação de limpeza, a sua pele fica macia, não fica repuxando. E antes, os produtos de limpeza da pele que eu usava, minha pele ficava assim, sabe? Repuxando. Parece que tinha tirado toda a oleosidade. E agora não. Então, ela fica maravilhosa e bem lisinha. E depois, usando esse produto, que é o pra sinais moderados de envelhecimento, né? O serum, ele dá o efeito primer. Então, eu posso fazer a maquiagem em cima dele. Quando, logo que eu aplico, rapidinho a pele absorve. E quando você pega assim, não fica molhado? Não fica aquela papinha que antes ficava, né? Porque a gente mora numa região muito úmida. Quer dizer, pro sul, eles podem até aplicar uma quantidade maior, no sudeste, nessa época de inverno. Mas pra gente do norte e nordeste, esse produto é fantástico. Porque ele absorve rápido, não fica a pele oleosa. E eu já fiz teste, assim, de várias horas. Mesmo sem passar pó, sem passar nenhuma maquiagem. E minha pele não ficou oleosa. Principalmente nessa zona teu, que é a parte mais oleosa. Testa, né? Nariz e queixo. E não ficou oleoso. O serum, que é o outro produto. Esse aqui que eu tô mostrando, o serum. Ele conseguiu controlar a oleosidade, além de fazer todos os efeitos incríveis que ele fez. Então, eu escolhi usar os dois. Onde eu tenho sinais mais moderados no rosto. E aqui no colo, onde eu tenho sinais mais avançados do envelhecimento. Aqui, ó. Tem umas ruguinhas bem aqui. Então, eu uso sempre o creme aqui. Certo? Fica a dica. Ju, nem todo cliente vai ter dinheiro, meu querido. Tem muito cliente que não tem. Mas tem muito cliente que tem. E se você não sabe oferecer, você deixa de vender e deixa de agradar o cliente. Então, a gente tem que lembrar que a venda, não é só você vender e receber o dinheiro. Eu vendo pro meu cliente ficar feliz. Eu tenho certeza que a Brista, o Amil, o Caneide, né? Todo mundo que já tem Herbalife, assim, com experiência, a gente sabe. Quando a gente vai focar em dinheiro, a venda não flui tão bem. Mas quando você foca no benefício, agregar valor e realmente dar o seu melhor, contribuir com a sua melhor experiência, as coisas fluem. Então, o fundamental é a gente usar os produtos. Participar de todos os treinamentos. Porque em cada treinamento, a gente vai aprender uma forma de falar, né? Por exemplo, tinha uma amiga minha que falou pra mim, Ju, a gente não vai poder mais falar tua cara, né? A gente vai ter que falar agora teu rosto. Aí eu, é, muito bem. Parabéns. Melhorando a linguagem, né? É, vamos tentar aprender novas palavras, né? Palavras que tenham a ver com todo esse universo. Mas, Juliana, enquanto eu não aprendo, vá fazendo apresentação, demonstração. Porque a quantidade de demonstrações vem demais do que as palavras bonitas que a gente aprende. E com o tempo a gente vai aprender, né? Porque de tanto estudar e de tanto assistir, a gente aprende. E eu tenho certeza, não sei se em Belém vocês já tiveram STS, não. Vai ser sábado e domingo agora. Ah, sábado e domingo agora. Pronto, o nosso também vai ser sábado, nesse final de semana. E todos os eventos vão ter apresentações especiais. Então, é um momento ótimo pra você levar seu cliente. Mesmo que você não tenha recebido ainda seu produto, leve os seus clientes. Na parte da apresentação, se eles não tiverem interesse no negócio, leve só na parte dos produtos. E aí, eles também vão conhecer ainda mais outra pessoa falando, né? O que reforça as suas palavras quando você for fazer a demonstração na semana seguinte. Ou logo após o STS. É tua, Milka? Muito obrigado. Então, vamos continuar compartilhando lá aquele manual. Vamos lá. Maravilhoso, né? Esse manual, inclusive, maravilhoso. Tá? O efeito mais imediato. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a foto. E o que não fazer, tá? Aplicar o produto com a pele sem estar limpa, ou com outros produtos aplicados, ou com maquiagem. Espegar o produto em conjunto com o produto. Aplicar muito produto em uma única região. Só de claquelar a maquiagem. Fazer movimentos bruscos antes da secagem do produto. Por exemplo, eu falei muito, então já diminuiu aqui a potência. Mas vocês já estão vendo, olha, que esse lado está mais suave do que esse. Tá? Muito bem. Então, disseram... Olha, gente, isso aqui é muito prático. Muito prático. Uma das coisas que eu vou fazer, dependendo do evento social que eu for, eu vou levar no bolso. Tá? Eu vou levar no bolso. Só em uma pessoa que não tiver muita maquiagem. Vou dizer, olha, eu tenho um presente aqui pra ter. Tem duração de 9 horas. Não sei o que mais. E a Neide está lembrando que foi dito na extravagância, tem duração de 9 horas, né? Então, se você conhecer alguém na festa, vai durar até depois que você acordar no dia seguinte, né? Então, isso é maravilhoso. A gente já está mostrando ali a embalagem que ela vai levar com o pessoal. Tá? Então, aí tem uma rotina. Vocês podem me pedir, pedir pra Juliana, pra Brígida, uma sugestão, a gente chama de bandeja. É uma bandeja que tem onde você colocar os produtos e como é que fica a rotina. Aliás, deixa eu mostrar logo a bandeja pra vocês. Peraí. Deixa eu ver onde é que ela está. Bandeja, onde você está? Onde você está? Olha, o Edvaldo, ele já vai se despedir. Deixa eu se despedir de vocês. Só um instantinho. Ele vai dizer o que ele sentiu. Tá? E vai se despedir. Bem, o Mico vai passar depois pra vocês o meu resultado, mas foi realmente incrível. Imediato o resultado. E assim, eu senti que a minha pele, na parte que eu passei, ela ficou bem mesmo, como é que se fala? Bem esticada. Então, realmente, eu estou sendo uma coisa pra dizer pra vocês. O resultado é imediato. Isso é fato. Ok? Boa sorte. Tudo de bom pra vocês, tá? Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Edvaldo. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver qual foi o nome que eu... Você me escreveu em bandeja. Bandeja. Aqui a bandeja. Então, vamos voltar aqui. Compartilha a tela. Bandeja. Estão vendo a bandeja? Então, gente, olha só que legal. Você vai, tá? No seu STS, na sua demonstração na casa das pessoas, na sua visita, você vai colocar aqui o limpador, vai colocar o anti-sinais da área dos olhos, o facial anti-sinais profundos, tá? O facial anti-sinais moderados, tá? E... Você vai falar que nós somos a única empresa que realmente tem produtos maravilhosos de nutrição interna e externa, leve e faz a amostra do quê? Do Beauty Drink Colágeno, já nacionalmente conhecido como Bunitol, tá? Olha só, tá? Você pode pedir pra mim, pra Juliana, pra Presidente Prígida, tá? Essa bandeja. Você vai numa gráfica, quer dizer, em qualquer impressora colorida, imprime e depois você vai e classifica, tá bom? Não precisa ser nenhuma superprodução, nem nada extraordinário, etc, tá? É só isso mesmo. Vai e manda abraço. Vou até imprimir aqui pra vocês verem enquanto a gente tá falando. Muito bem. Então, terminamos a primeiríssima parte. Então, dúvidas, comentários, pra gente ir pra próxima parte, que é sobre cliente premio. Quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Ah, deixa eu pegar aqui o resultado do Edvaldo. Tá? Então, vamos lá, compartilha a tela. Tá aí o antes, tá? Do Edvaldo. Tão vendo o antes do Edvaldo, com uma ruga profunda entre os olhos? Tão vendo, né? Então, vamos ver se tá antes ou depois a foto dele. Olha o depois. Sumiu aqui a ruga em cima dos olhos. Olha como era a ruga. Tá? E como a Neide falou, ele não fez, digamos assim, com uma figurinha de ficar quieto e tal, etc. Então, o produto é espetacular. Então, dúvidas, comentários? A Mônica. Vamos ativar aqui o som da Mônica. Não consegui ativar o teu som, Mônica. Mãe. Oi, Amilca. Pode falar. Não, é se a gente for questionar sobre os tipos de pele, sabe? Pele oleosa, pele mista, pele seca. O que a gente fala? Esse é um produto para peles brasileiras. Então, já contempla as peles mais comuns no Brasil. E você começando a usar, você vai ver que é justamente assim que ele, digamos assim, se comporta. Se a pessoa tem a pele mais seca, ele vai usar um pouquinho mais de produto. Se a pessoa tem a pele oleosa, ela vai usar um pouquinho menos de produto. Mas ele é realmente maravilhoso. Muito boa pergunta. Essa pergunta é de quem já usa produto de pele. Mas ele, sinceramente, funciona. Amilca, hoje, muitas linhas não têm mais essa diferença. Exatamente porque, geralmente, quem tem a pele seca usa mais produtos. Não só mais produtos em quantidade, mas pode usar dois hidratantes, por exemplo. Ou aplicar uma quantidade maior do mesmo produto. E, geralmente, quem tem pele oleosa vai ter uma tendência a usar uma quantidade menor. Eu acho que quem tiver pele oleosa vai gostar mais desse produto, que é o sérum. E quem tiver a pele mais seca vai acabar gostando mais do creme. Mas é uma questão da pessoa. Os produtos são para todos os tipos de pele. É, quando a gente vai para Paris, etc. Também tem outras linhas que também não têm mais essa distinção. É. Esse tipo de pele. Isso daí já evoluiu também. Muito bem. Excelente pergunta. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque ele vai para outro assunto agora. Então, dor de uma, dor de duas, dor de três. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Esse treinamento aqui é de duas partes. Estão vendo aí o guia do programa Cliente Premium? Estão vendo? Eu vou falar um pouquinho desse manual. E depois eu vou falar do presente que a Herbalife nos deu ontem. O presente de ontem é quase o resumo do manual. Então, olha só. Ele é um manual interativo. Como assim, amigo? Manual interativo. É bom você ler no seu tablet ou no seu computador. Que aí você vai clicando. Por exemplo, eu vou clicar aqui. Aí já vou para a página 4. Entendeu? Onde você clicar, você vai. Ó. Tá? Então, ele está vivo. É interativo. Então, olha só. O consumidor compra o produto diretamente do consultor. Aí o consultor cria a carteira de clientes. E alguns clientes se transformam em consultores independentes. Que vão construir a organização. Então, agora, o que que acontece? Cada um de nós, pela evolução do mercado. Cada um de nós tem algum cliente que já gosta da gente. Já se relaciona com a gente. E pede o quê? Desconto. Então, o que que algumas pessoas faziam? Ou davam desconto no seu escritório, no CVS. Ou então cadastravam uma pessoa para oportunidade de negócio. Só que eu quero dizer, mas eu não quero fazer, irmão Lá. Eu não quero vender, irmão Lá. Eu costumo falar para os meus clientes que eles são clientes. Os clientes cadastrados, principalmente. Mas eles já vendem. Não, amigo. Eu não vendo para ninguém. Vende porque você pode ser creditado. Você talvez não entregue o produto e pegue o dinheiro. Mas você já vende por causa do seu testemunho. Mas, enfim. Independente de discutir isso, o que é que acontece? Você tem uma evolução. Antes, o cara, ele era... Aqui, olha. Ele era daqui, a casa de clientes, ele vinha para consultor independente. Agora, ele tem a oportunidade de se tornar um cliente prêmio com descontos progressivos. E, particularmente, aqui no Brasil, nós temos uma vantagem que nem tem nos Estados Unidos. Por exemplo, um cliente bronze, que tem a partir de 13, 14% de desconto, na prática tem um desconto maior. Por que tem um desconto maior? Porque o ICMS dos estados, às vezes, oferece um desconto maior. Então, você pode depois calcular o desconto real no seu estado. Além disso, a taxa de entrega é irrisória, a taxa de entrega. Ela varia de 10 a 12 reais, dependendo do seu estado. Então, é muito, 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 muito vantajoso. Aí, tem uma série de benefícios aqui. E uma coisa que eu quero que fique claro para você, por exemplo, se eu tiver um marido e uma mulher que são clientes do meu espaço, ou meus clientes. Eu vou recomendar que a mulher, ela tenha o kit dela de cliente prêmio, e o marido também tenha o kit dela de cliente prêmio. Mas por que, meu? Porque eles estão na mesma casa. Porque eles vão receber dicas da Herbalife de acordo com o que eles compram. A inteligência artificial, na experiência do cliente, está sendo implantada. Então, dependendo do seu histórico de compra, a gente vai receber coisas para clientes. Por exemplo, ontem mesmo eu estava numa casa que a dona da casa se tornou cliente prêmio e a governanta da casa se tornou cliente prêmio. Eu fiquei até pensando, poxa, mas vai ser um pedido. Como é que vai ser? Não, não, não. Eu não vou falar nada, porque é importante que a governanta peça o produto dela e a dona da casa peça o produto dela, porque a experiência do cliente vai ser personalizada com inteligência artificial. Isso vai acelerar ainda mais a partir do segundo semestre. Gente, mas tem muita coisa aqui. Eu recomendo que você leia, peça para o seu presidente ou baixe lá no site da Herbalife. Olha só a quantidade de benefícios. Kit de início especificamente desenvolvido para o consumidor, poder de satisfação, descontos progressivos. Então, olha, por exemplo, quem compra um shake e um chá, e um de um treco, pouco mais de cinquenta pontos. Em dois meses, no terceiro mês, ele já vira cliente prêmio prata. E se você fizer um pedido, olha, isso nem todo mundo sabe, se você fizer um pedido de mais de cem pontos, você pode parcelar em três meses, sem junho no cartão. A Herbalife parcela para o seu cliente e no dia 15 do mês seguinte, você ganha a comissão de uma vez. A Herbalife está duplamente pagando a gente para a gente fazer cliente prêmio. Então, a primeira faixa de frete, que é só essa taxazinha pequena, tem promoções que vão ser desenvolvidas, entrega direto do produto. Ela pode, por exemplo, em São Paulo tem dezenas de pontos de retirada, então você pode ir em um ponto de retirada. Ah, mas a minha coisa não me interessa a ponta de retirada. Não interessa, porque em São Paulo, às vezes, o cara só chega 11 horas da noite em casa. Então, como é que a transportadora vai entregar? Então, ele vai no ponto de retirada. Pode ser que na sua cidade seja assim também. Ele não vai entrar no MyHerbalife, ele vai entrar no portal dedicado para clientes. Isso também é muito mais simples, é muito bom. Amilcar, é o mesmo MyHerbalife.com, né? Só que quando ele digita o código dele, o usuário e senha dele, a Herbalife redireciona para a página de cliente. Quando eu digito o meu, a Herbalife redireciona para a minha página. Mas, assim, só para vocês entenderem, eles são diferentes, mas o site é o mesmo. A Herbalife que manda a pessoa para o site específico dela, que, no caso, é de cliente. Né? Só para não confundir. Então, olha, a Brígida e a Juliana, elas vão poder comentar coisas extras sobre o que eu vou falar agora, tá? Então, identifique o perfil do cliente. Então, eu vou falar aqui de perfil, depois eu vou falar uma coisa que eu vou fazer, tá? Identifique com o perfil. É cliente de desconto? E eu nunca uso essa expressão preço cheio. Porque se você falar preço cheio, significa que tem preço vazio. Tá? É um cliente de desconto ou é do preço recomendado? Tá? De catálogo. É cliente de acesso no EBS ou é cliente de produto fechado? Qual é o gênero? Qual é a idade? Qual é o principal objetivo contra os produtos? Ele é conectado nas redes sociais? Então, porque são papos um pouquinho diferentes, tá? Aí, monte a lista com os clientes. Então, ao invés de usar mesmo o perfil de compra, isso, aquilo, outras, essas coisas que estão aí, o que é que eu estou começando? Eu estou começando com quem já compra produto comigo com algum tipo de desconto. Tá? Então, uma lista de quem já comprou produto com você, com algum tipo de desconto. Outra lista. Consultores. Tem gente que não é consultor, mas se cadastrou, né? Então, é consultor parado. Então, faça aí uma lista de recuperação de gente que já foi da Herbalife, que é consultor, etc. Tá? Então, olha, eu estou começando com quem já compra e com quem já era, tá? Então, duas listas. A Juliana e a Brígida vão comentar como é que elas estão começando. Depois tem mais duas listas que eu vou falar para vocês. Mas eu quero... Porque isso aqui é venda feita. A gente já comprou. A gente não vai sequer sair e comprar com desconto. Tá? Então, a Juliana e a Brígida vão comentar aí essas duas primeiras listas. A quem já compra com a gente, já pede desconto eventualmente, e a dos antigos consultores. Seus comentários eu tenho que depois abrir. Fala, Brígida. Fala aí. Deixa eu ativar o som. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, é uma ótima... Primeiro, eu queria falar aqui sobre o que a Juliana falou a respeito de preços. Tem um ditado antigo aqui, principalmente no interior, que eu sempre lembro dessas coisas, porque tinha muita sabedoria. Então, assim, às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo baixo, mas tinha uma coisa que a gente dizia, que é... O povo falava assim, é viva o luxo e morra o bucho. Ou seja, tem gente que pode faltar até comida em casa, mas para melhorar a aparência, ela faz qualquer coisa. Esse era o significado principal desse ditado, que falavam muito na zona rural. Eu me lembrei aqui. Com relação a essa nova situação maravilhosa do Quente Premium, eu acho assim, que é agora o momento de reativar, primeiro, reativar os contratos que estão inativos, visitar, conversar com cada um deles, reativar e depois fazer a conversão, a conversão de consultor para cliente premium. Pode-se fazer, como a Milka falou, primeiramente, ao mesmo tempo. Eu acho que deve... A gente tem que acelerar o passo agora, né? É dar mais velocidade ao nosso negócio. E nunca foi tão urgente quanto agora se acelerar esse passo mesmo, no sentido de aumentar a geração de contato com esse pessoal, começar a agendar com todos, fazer um banco de dados, list, separadas, né? Clientes que já me compram sempre, ou na página, ou fora da página. A gente sabe que tem muita gente que compra diretamente com a gente e com desconto. Essa é a hora de, para mim, regularizar, regularizar essa situação, né? Realmente, a pessoa começar a contar a pontuação dela e, principalmente, receber essa comunicação diferenciada. E a outra situação é quem se cadastrou como consultor, mas que, por alguma razão, ou não fez nada, nem iniciou, ou, por alguma razão, desistiu. Essa é a hora da gente chegar e chamar para falar as novidades. Amanhã mesmo, às oito da manhã, eu e o Gerardo temos um contato com um desses, que já foi supervisor e que ficou para lá. Essa é a hora agora, então, da gente renovar todo esse pessoal e fazer muito mais negócios. Ok? Ok! É isso aí, eu estava falando sem desabilitar o microfone. É isso aí, Brigida, a gente está fazendo a mesma coisa, procurando pessoas que foram do nosso negócio, que foram clientes, pessoas de vários perfis e o foco é aumentar os números. Antes, a gente focava muito em quantos supervisores a gente tinha na organização. Hoje, a gente vê que a gente precisa ter uma meta de ter 50 supervisores de primeira linha, não se assustem, tá? Quem não tem 40, faz 10. Quem não tem, vai depois para 20, depois para 30, depois para 40 e por aí vai. Então, tudo é uma construção, não adianta você ficar querendo ter 40 se você não tem 10 ainda, o primeiro número é 10, ter 10 supervisores de primeira linha. Esse ano, a nossa meta é ter 50 novos clientes e recuperar os clientes que estavam ali em 2017, mas ainda não voltaram em 2018. Então, a nossa lista começou assim, clientes de 2018 que precisam recomprar, clientes de 2017 que precisam recomprar e clientes ativos também, lógico, né? A nossa prioridade não é vender para dar desconto para um cliente que começa hoje. Eu não sei nem se eu vou querer essa pessoa como meu cliente, né? O que é que eu preciso fazer primeiro? A gente faz a primeira venda, preço de catálogo, normal, faz o primeiro desafio, qualquer que seja o seu modelo de desafio e depois, na recompra, eu vejo, ele vai recomprar? Se ele recomprar, eu digo, ah, esse cara aí é meu cliente. E aí, a gente fala da oportunidade que ele tem de ganhar o kit premium, indicando duas pessoas. Ou ele pode comprar o kit premium, né? Muita gente gosta de ganhar. E muita gente, durante os primeiros 20 dias, 21 dias que está usando o produto, já indica pessoas, né? Geralmente, os nossos clientes chegam na recompra, já tendo indicado pessoas. Ou uma pessoa, duas pessoas. Às vezes alguém compra, às vezes ninguém compra, a gente não consegue nem marcar. Então, tem todo tipo de acontecimento. Mas as listas são clientes ativos, clientes inativos, ex-consultores, ex-supervisores e todas as pessoas, gente, que ainda não usaram Herbalife. Tem muita gente que morre de medo. Tem muito Herba chato no mundo. Então, tem gente que morre de medo de ser arrastado para o negócio. Acho que vocês já viram isso. Não é só comigo que acontece, não, né? Olha que eu sou bem simpática, né? Mas, tem gente que tem medo de ir para um evento. Eu convido para um evento, noite do cliente, falo que é um evento de cliente, que não tem negócio. E a pessoa, não, mas eu não quero fazer negócio, Juliana. Eu digo, meu anjo, tu não estava me escutando? A gente tem que contar. Está escutando, Cristão? O foco é cliente, quando eu falo com o cliente. E o foco é negócio quando a gente fala de negócio. E o bom é que o cliente premium, ele pode transformar o cadastro dele no momento que ele quiser. Então, a pessoa perde aquela pressão que ele tinha de achar que a gente vai querer fazer o negócio? Não quero. Eu quero ter 100 clientes comprando. Um volume pessoal, assim, extraordinário. Por que não? Certo? Enquanto isso, a gente vai fazendo negócio com quem quer. Eu já falei para vocês como é que eu e o Davi trabalhamos. Para mim, a pessoa ser um consultor da Herbalife não é o fato dela ter um cadastro de consultor. É a ação que ela toma. Se ela procura indicar pessoas, trabalhar com essas pessoas, vender os produtos. Tem produto para vender. Ela está agindo como consultor. Então, isso é um verdadeiro consultor. Agora, a pessoa que diz que vai ser consultor e não entrou em ação ainda, para mim, ele ainda está em qualificação. É consultor. Não tem nem produto para vender. Está querendo ser consultor. Mas não deu ainda, né? Não ativou o negócio. Está certo? Então, se a gente foca mais nas ações das pessoas do que no fato dela ter comprado um kit ou ter dito o que ia fazer, a gente fica menos decepcionado e consegue focar mais na nossa ação, né? Porque o problema não é que o meu consultor não trabalha. O problema sou eu que tenho pouco consultor. Então, eu já disse para todo mundo. Gente, vocês querem fazer 5 mil, assim, super folgado? 50 pessoas cadastradas no seu volume pessoal entre clientes e consultores. Você faz 5 mil folgado. Certo? Juliana, todo mundo compra todo mês? É lógico que não. Claro que não. É normal. Mesmo a gente sendo presidente, tem muita gente que compra só duas vezes por ano. Ou três. Ou uma vez por ano. Não tem problema. Eu quero todos os clientes. Tudo se soma, não é não, Brígida? No final das contas, tudo se soma. Certo? É o meu caso que eu já fugi muito do tema. É melhor tu pegar logo, porque a empolgação vai, né? Eu vou mostrar agora um outro slide para vocês enquanto a Juliana dá uma olhada no WhatsApp dela e a gente vai lançar uma novidade ainda hoje para vocês. Então, deixa aqui eu compartilhar a tela. Está aqui. Então, gente, olha. isso daqui eu não esperava. Eu não sei se dá para ler, mas se não der para ler, eu vou ler para vocês. Traga seus consultores de volta à Ebalife com isenção de taxas anuais vencidas. Eles voltam com até 35% de escola. Novidade. Agora seus consultores também podem voltar gratuitamente como clientes prêmio. Como reativar o cadastro como cliente prêmio? O consultor deve ligar para a nossa central de atendimento. Então, precisa ele ligar, tá, gente? Porque a Ebalife precisa ter certeza que ele é ele. Então, não pode ser meia-noite, tá? Precisa ser de 8h30 às 17h20, horário de Brasília. Tá bom? Ah, mas não é 17h30? Se ele ligar 17h30 em um segundo, não vão atender. Então, vai até 17h20. O consultor deve ligar para a sua central de atendimento e solicitar a reativação do seu cadastro para a conversão de cliente prêmio. Com a conversão de cliente prêmio. O cadastro será reativado na hora e seu antigo consultor será cliente prêmio com 25% a 35% de desconto, com base no desconto que ele tinha no momento do vencimento do seu cadastro. Como reativar o cadastro de um cliente, de um consultor que queira voltar a Ebalife sem pagar a taxa? O consultor deve ligar para a nossa central de atendimento e solicitar a reativação do cadastro. Para a reativação do cadastro, com a isenção da taxa, não é necessário que o consultor faça a conta de um mínimo, um shake no momento da reativação. O cadastro é reativado na hora e seu antigo consultor terá de 25% a 35% de conto, com base no desconto que ele tinha no momento do vencimento do seu cadastro. Com o telefone, é isso. E isso é por tempo limitado. Então, eu já vou começar... Na verdade, eu comecei ontem, né? E hoje foi um dia cheio de reuniões. Eu vou continuar hoje à noite e eu recomendo que vocês façam isso. Então, só voltando lá para o manual, vocês podem pedir também para mim, para a Juliana, para a Brígida, o manual do Cliente Prêmio. Mas, basicamente, gente, é o seguinte. Se você pedir esse manual, se você pedir esse manual, o manual já, o kit Cliente Prêmio, ou se é um pedido de shake, alguma coisa, ele pode sair por menos de R$45. Aqui no meu estado, se você pedir com outras coisas, sai R$44. Se você pedir só ele, vai sair, aí, dependendo do seu estado, entre R$50 e R$55. O que, para você ter seis refeições, é muito barato. De qualquer maneira, é muito barato. E, para finalizar, eu vou comentar alguma coisa, depois a Juliana e a Brígida vão comentar. Inclusive, a Juliana deve lançar a novidade que eu coloquei no WhatsApp dela. Mas, é o seguinte. Gente, eu estava conversando com uma pessoa no domingo, uma pessoa que era supervisora, e ela estava meio desanimada. E eu disse para ela, e você está com que desconto? Ah, eu estou com desconto de 35%, eu não era supervisora, não sou mais e tal. Eu disse, você sabia que, se você tiver alguns clientes prêmio, você vai voltar a ganhar chefe? Mesmo com 35% de desconto? Eu disse, não. Então, olha, se você trabalhar muito pouquinho, fizer só um cliente prêmio por semana, em dez semanas, você pode ter dez clientes prêmio comprando. E aí, você fala com o teu supervisor atual numa campanha para você se tornar supervisor 2K. Você sabia que, com supervisor 2K, e ainda em linha, você pode se qualificar para supervisor de uma maneira maravilhosa? com esse movimento dos clientes? Não, não sabia. Pois é. Você já pensou você se qualificar supervisor só com os clientes prêmio? É possível? É possível. Já pensou você que, por algum motivo, está sem capital de giro, ou falando português, claro, diz que não tem produto, porque não tem dinheiro, você usar o dinheiro do seu cliente para você se qualificar supervisor? Então, isso é maravilhoso e perfeitamente possível. Ligue para o seu guest milionário e presidente, faça a sua lista, entre em ação, e vamos lá, Juliana, o que você acha de lançar um novo horário de segunda-feira? Amilcar, adorei a sua sugestão, né, de, vamos lançar, então, o horário, segunda-feira, 4h30, 16h30, um pouquinho mais cedo, né, eu também vou lembrar de avisar o pessoal mais cedo para mais gente poder entrar, né, vamos avisar a partir de manhã para eles já colocarem na agenda, afinal, o Amilcar fez aquele link maravilhoso que não muda, né, facilita demais. Então, gente, segunda-feira, 16h30, para quem for de Fortaleza, sábado, temos STS aqui, inclusive o pessoal do Piauí, pode vir, viu, Ana Cláudia, Cláudio, né, pode vir, não tem problema nenhum, Roberto, se quiser pegar um avião, vir passar o sábado com a gente, a Márcia Geroso, também tem umas praias lindas em Ceará, tá, para ir domingo, e, e, na quarta-feira, gente, atenção, amanhã, HOM, online, às 20h30, eu não sei se o Amilcar e a Brígida vão poder participar, mas já, já eles dizem para a gente se vão poder participar ou se a agenda já está cheia, né, mas independente, de qualquer forma, eu e o Davi vamos participar e nós receberemos vocês e vai ter a melhor apresentação e dura mais ou menos uma hora, uma hora e dez minutos e amanhã eu passo o link nos grupos se todo mundo estiver de acordo, tá bom? Mas é um HOM, fala da Herbalife, fala do negócio, né, o foco é negócio, como todo HOM, e vocês estão convidados, vamos ampliar o número de pessoas que a gente vai ter nos STS daqui para o final do mês e na sua organização, né, se você tem zero consultores, comece agora, sua meta é de dez, até o final, esse HOM com a presença do presidente executivo Milhão de Pontos Davi Menezes, ele serve, pessoal do sudeste do sul, que está frio, né, pessoal do Brasil todo, esse HOM de amanhã, ele serve para aquecer aquele consultor que está meio preguiçoso, para reativar, porque além de falar na empresa, vai ser falado da oportunidade para os produtos especiais, para os produtos especiais, eu não sabia, nós temos produtos especiais que são o Restracal, o Multivitaminas e o Herbalifeline a preço reduzido por tempo limitado, então, vamos aproveitar também. Gente, acabou o nosso tempo, tradicionalmente, a gente só fala durante uma hora, então, semana que vem, e olha, parabéns para vocês, porque foi marcado, né, foi um foda do dia, então, nós vamos voltar para toda segunda-feira, por aí na sua agenda e aviso toda a sua organização, tá, toda segunda-feira, 16h30 às 17h30, entre 5, 10 minutos antes. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.